A roçadeira do Brasil! Vai! E a cuta linda! E o mundo reluzente não se apagou! Pra elas não tão cem por cento, mas não me tocou! Pra elas não tão cem por cento, mas não me tocou! Vai, deixa eu ter que dar pra cantar aí, velho! E eu... E eu... E eu... E eu... E eu... Tô com dinheiro! E eu tô solteiro! E não fico vago! Joga meu peixe e me faz o ar! 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 Me avisa pra gerar o ar! 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 Sucesso, Neto LX Feliz ano novo, minha galera Sucesso novo Neto LX Eu disse, vem, vem, me mostra como é que faz Vem, vem, me mostra como é que faz Vem, 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 vem Neto NX Estou grato Neto NX Eu disse vem, 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 vem me mostrar como é que faz Vem, vem, vem me mostrar como é que faz Eu disse vem, vem, vem me mostrar como é que faz Férias 8, 28, o Nochechou Vai me ver no bobô E aí toque novo, joga na peça e me faz o L Ou faz o L Ou faz o L Ou faz o L Ou faz o L Ele vem no bumbum Ele vem no bumbum Me joga pra trás Ele vem no bumbum Ele vem no bumbum Derruba, empurra, vai Ele vem no bumbum Ele vem no bumbum Eu joga pra trás Ele vem no bumbum Neto NX E aí toque novo, joga na peça e me faz o L Ou faz o L Neto NX É a a a a a Onde tem peça na lagoa, tem cachaça, tem mulher Na festa da fé, só entra, só vai E a espera é uma linda e chá, a cerveja é de limão E as bovinhas não sabendo, a fechada de novo Onde tem peça na lagoa, ela agacha no chão Ela agacha no chão, ela agacha no chão E que tá de perna aberta Ela agacha no chão, ela agacha no chão Ela agacha no chão, ela agacha no chão E que tá de perna, hoje tem peça na lagoa Ela agacha no chão Ela agacha no chão, ela agacha no chão Ela agacha no chão, ela agacha no chão Ela agacha no chão, ela agacha no chão A festa de si, sucesso O rei dos paredões Hoje tem peça na lagoa, tem cachaça, tem mulher Na festa da fé, só entra, só vai Ela agacha no chão, ela agacha no chão 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 Que porra é essa mago vai? Malagacha no chão, malagacha no chão E fica de perna aberta Malagacha no chão, malagacha no chão Malagacha no chão E fica de perna aberta Malagacha no chão, malagacha no chão É Pelo X É Pelo X Você vai sentar, você vai LX vai te pegar Eu pedi o agora, toma, não adianta tu volta, menina Agora a mochão vai estudar Eu cabia na boca, quando o mundo é uma balança Loco chama de malandro, ela vai se apaixonar Sucesso! Ela vai se apaixonar Pega em novo, vai! E agora vai chegar, vai chegar, vai chegar Vai sentar, vai sentar, vai sentar E agora vai, onde se vai? Vai sentar, vai sentar, vai sentar Neto NX E joga a mão pra cima e faz o L Faz o L Ao vivo e tô aqui novo Você vai sentar, você vai O NX vai te pegar Faz o L Eu pedi agora, agora Ei menina, agora você vai sentar Bota a pia na poteca com o bobo O Neto chama de malanda Bota a pia na poteca com o bobo E o Neto chama de malanda Ela vai se afastar E agora vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar E agora vai Eu disse, vai Eu disse, vai Vai sentar, vai sentar Vai sentar Tá que novo sucesso Tá que novo sucesso Sucesso A frente fechando, e o bumbum balançando A frente fechando e o bumbum balançando A frente fechando, e o bumbum balançando Neto LX Ai pai, para Que movimento é esse? Essa mina é Faz o L, faz o L, faz o L Que movimento é esse? Atenção, tô aqui novo, pai Abre-me pensando e o pulmão é essa boa Abre-me pensando e o pulmão é essa boa Movimento, batedeira Teuzinho, vai! Abre e fechado e o povo vai dançar Abre e fechado e o povo vai dançar Na pele X O jogador pra cima e faz o L 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 É, é, é Abre e fechado E o cumbum balançando Abre e fechado Sucesso, tô de novo! Abre e fechado E o cumbum balançando Abre e fechado Abre e fechado Abre e fechado e o cumbum balançando 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 Fala firme, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L A gravinha me escurra, chocou que eu não tinha gravinha Porque eu andava de Ferrari, quando entra na minha garagem lá vai vir Um bobolinha, um boquadrado, que faz a vida requebrar o mundo pro alto Um bobolinha, um boquadrado, que faz a vida requebrar o mundo pro alto Um bobolinha Um bobolinha, um boquadrado, que faz a vida requebrar o mundo pro alto É o melhor roçadeiro do Brasil A novinha me escorrechou Só porque eu não tenho nave Será que ela pensou Que eu mandava de Ferrari Quando eu trago a minha garagem Ela vai vir Um bobolinha, um boquadrado Atenção, tanque novo Tira o pé do chão, vai! Um bobolinha, um boquadrado Que faz as minas requebrar com o ponto alto Um bobolinha, movimento, batedeira Vai, Nézinho, vai! Um bobolinha, um boquadrado Que faz as minas requebrar com o ponto alto Quem gosta de Neto LX, me dá um grito aí Um bobolinha, vai! Um boquadrado Que faz as minas requebrar com o ponto alto Um bobolinha, um boquadrado Que faz as minas requebrar com o ponto alto Um bobolinha, um boquadrado Que faz as minas requebrar com o ponto alto Um bobolinha, um boquadrado Que faz as minas requebrar com o ponto alto alto Um bobolinha, um boquadrado Que faz as minas requebrar com o ponto alto Um boquadrado Que faz as minas requebrar com o ponto alto alto Um boquadrado Que faz as minas requebrar com o ponto alto alto Cadê o gritinho da minha galera? Um boquadrado Que faz as minas requebrar com o ponto alto alto Bom demais estar com vocês Feliz 2018 E vamos dar um gás Porque hoje é gravação de DVD Vamos lá pra você, hein? E aí, Tanque Novo Que coisa maravilhosa Tá na hora de enterrar Esse amor que só te faz chorar Tá na hora de me esquecer E esse homem Tá na hora de enterrar Esse amor que só te faz chorar Tá na hora de me esquecer E esse homem E a mãozinha vai na frente Vai vira Cava, cava Cava sem Cava, cava, cava E se cava sem parar Ei se cava sem parar Cava, cava, cava Cava, cava, cava Cava, cava Ei cava, cava Essa já virou should Deixa no parê não Ei cava sem parar Ei cava sem parar Cava, cava, cava Sucesso Joga a mão pra cima e faz joelho É faz joelho C труд É faz joelho É faz joelho Faz o X, faz o X, faz o X, primeira caixada do Brasil com 100 de qualidade, sou livre Essa é a hora de pegar, essa boca só te faz chorar, tá na hora de esquecer Essa é a hora de pegar, essa boca só te faz chorar, tá na hora de esquecer Atenção do que novo vai, tá novinha, vai na frente, eu da Mirapá E aí meninas, e aí meus amores, eu disse cava sem parar Eu disse cava sem parar, eu disse cava sem parar O movimento vai ter dela, sucesso mundial Cava, 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 cava sem parar Sucesso é? Neto, esse é sucesso Essa é a hora que a galera faça esse sinalzinho aqui comigo, hein A primeira pista parece estar chamando um parceiro do lado de corno Mas não é isso não, hein Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Todo mundo fazendo pra ficar bonito no DVD Eu disse pra justiça Acende a luz da galera, acende a luz da galera, acende a luz da galera Acende a luz da galera Já fiz moto de matéu, cê tá em cima do bar Cursi na vida Tô charrando, charrando, charrando e quicando Ela me diz que ela foda, também é experiente Vai tomar de costa, também vai tomar de frente Vai tomar de costa, também vai tomar de frente Sucesso Tô charrando, charrando, charrando E pula Charrando, charrando Tô de cedo Tô charrando, charrando Tô charrando, charrando Tô charrando Movimento vai ter dela de chão Aguador, feldinho, feldinho Tô charrando, charrando Tô charrando, charrando Tô charrando, charrando Sucesso do meu amigo boyzinho Tô charrando, charrando E agachado Já gasta! Já gasta! Já gasta! A novinha tá fazendo dançar em uma caixa.. Levanta! A novinha! Já gasta! Já gasta! Levanta! A novinha tá fazendo dançar em uma caixa.. Já gasta! Já gasta! Fiquei viajando no tamanho da poupança 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 METO METO NX Estou METO NX Fiquei viajando no tamanho da poupança 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 Eu não faria, pra dar na hipotizinha eu não tenho sal pra contar E o time eu tava meio louco, pra te agarrar faltou o rumo Eu já comei o uís e água de coco, lá atrás de dependa para o seu corpo Você já sabe como, quando você é meio que eu se mal Eu já comei o uís e água de coco, lá atrás de dependa para o seu corpo Viva minha casa, e não é pra ir tomar, você já sabe qual é Toca só e seguindo a vaginal vira pra ar Passa no chão, pega tudo a pé, e viva minha casa Lá você já sabe como é, brinca a fé Mas prefiro chá, que é pra relaxar Sucesso tá de novo Mas prefiro chá, que é pra relaxar e me deixa louca Mas prefiro chá, que é pra relaxar e te deixa louca Lá você já sabe como é, brinca a fé Mas prefiro chá, que é pra relaxar e me deixa louca É mas quando você fica louca, fica assentada, fica toda solta Não faz assim, é pra tirar a roupa Quer vir por cima e me comandar a porra E o nome pode continuar O nome não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Chegue todo mundo e deixa a vida sem graça Tem mais sucesso Mais uma vez em limite sem som Outro coração tão bonito sem dona Ia ficar em casa mais um novo plano Peve tá cansada por contigo, mano Outro rap, outro back, outro beijo Outros lábios pra pro dentro do mar Com a cama com bem mais beijo E outro mundo pra pro dentro do sonho Tá fazendo mais estrago que quanto quarenta Fazendo mais barulho que tira o rei E nessa boca limpa o cigarro de menta Meu tanto na casa senta Mais uma vez, pra chegar em casa de madrugada Dois, desmascinando a semana passada E esse é o ideal, tá como é que tá? Na cama tá arrumada, mas na corrida Só para sem chance, já brilhou com o rap E a inimiga do fim Já vi na quebra de boa, no toque Só no comando, já vi lugar com os playboys Já vi bola com os balão Será que foi nessa visão que fez ela virar? Meu coração de aço é bem mais forte Que já não tem se dormir O que a gente quer é a rotina Fica pra quem deve pedir o filme no final Outro rap, outro back, outro beijo Outros lábios pra pro dentro do mar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto 40 Fazendo mais barulho que tira o deitão E nessa boca limpa o cigarro de menta Meu tanto na casa senta, mas sem noção Outro rap, outro back, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto 40 Fazendo mais barulho que tira o deitão Meu cigarro de menta Meu toque a casa cedo Sucesso! É! Depende o X Depende o X Faz o X Faz o X Faz o X Faz o X Tudo bem Essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas gostinas já passam de cem Eu diria que cheio também Mas me fala o nome de alguém Que te perguntou se eu vou me sentir na sua roupa E eu me vejo te usar Que te leva pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Outro confidence É o meu do... É o seu tipo de mulher Que todo vagabundo quer Acredita do que você ama Cuidado pra não te queimar Cuidado pro que você quer Menina, quando você quiser Muito louco pra gente transar Só não me faça a esperar Que todo vagabundo quer Cuidado pro que você anda Medina pra já te queimar Cuidado pra quando você quer Cuidado pra você quiser É muito louco pra gente transar, só não me falta a espera Neto LX Neto LX Neto LX O rei dos faredões Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Tudo em paz é pra quem quer, é pra quem diz que vem Suas curtidas já passam de cem, seu direto e cheio também Mas me cola o nome de alguém, que te perguntou seu nome sem tirar sua roupa E se aproveitar enquanto estava louca E ao invés de usar, que se não dá pra jantar, só pra conversar, só pra gente calar Eu sou tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Voltar no tempo que cê quer, menina quando cê quiser E aí? E aí? Eu sou tipo de mulher, que todo vagabundo quer Vou dar no tempo que cê quer, menina quando cê quiser Mas agora eu não quero nem de dançar Não dá mais Ô moça, não dá mais Eu disse, vá com suas amigas pra lá Cuidado pra lá, não te dá perdido e vim aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Me dá perdido e vim aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra lá, não te dá perdido e vim aqui me dá Não dá mais Sucesso Sucesso Não dá mais Sucesso Eu vou com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido E vem aqui Eu vou com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido Movimento, batedeira Deuzinho, anezinho Vai Cuidado pra ela não te dar perdido Sucesso Neto NX Eu vou com suas amigas pra lá Eu vou com suas amigas pra lá Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais E era uma brinca em cima da outra E era uma brinca Eu vou com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido Cuidado pra ela não te dar perdido Eu vou com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido Eu vou com suas amigas pra lá Todo tipo de amigas pra ela não te dar perdido Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdade Estava escrito toda a minha confissão E uma pensão Eu decidi Tá na metade com quem te trai Só lá no fim Cê vai saber com quem eu me movi Sucesso, vai! Eu sou meu corpo virado De um sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Não é pesadelo Vai não chorar a carne nem o texto inteiro Ela tem sua boca e o seu olhar Se eu te conheço bem Você vai me enxergar Eu vejo dentro do tempo Ela tem um do mesmo Amor eu te trair Uma moça do meu Porque eu só te trocaria Eu só te trocaria Neto LX Neto LX Com você eu matou Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdade Estava escrito toda a minha confissão E tua atenção Eu decidi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Cê vai saber com quem eu me movi Sucesso, vai! Eu sou meu corpo virado De um sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Não é pesadelo 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 Eu só te trocaria Eu só te trocaria Vó! 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 Neto LX Deixa a mão pra cima Pra lá Pra cá Neto LX Vai ser só Tomatruda Tumatruda Oud quiz Eeeh Ah Ah Tumatruda Estava Tumatruda Tumatruda Olha o movimento, o batedeira, movimento, o batedeira Vai, vai, vai Hoje é festa na comunidade A galera faz a batopeira Hoje é festa na comunidade O batedeira tá batendo na onda A galera faz a batopeira Olha o movimento, o batedeira O batedeira tá batendo na onda 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 Sucesso do verão O batedeira tá batendo na onda 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 Mãe elas gostam de usar o seu shortinho Muitos acham até o botão Mãe elas gostam de usar o seu shortinho 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 Marinho, eu tô cauzinho Marinho, eu tô poder Vem beber o uísque Vem como rir com vinho Feliz ano novo, minha galera É de Chidorm Dormir 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 É de Chidorm Eu sou o gordinho mais gostoso do Brasil Eu sou o gordinho mais gostoso Gordinho mais gostoso Eu sou o gordinho mais gostoso Gordinho mais gostoso Tira o pé do chão, vai! Eu não sou o fiboi nasceu na bota Mulherada que gosta, mulherada que gosta do papai Eu não sou o fiboi Mulherada que gosta, mulherada que gosta do papai Eu sou o gordinho mais gostoso Sou o ver do paredão Gordinho, copo de uísque na mão Gordinho mais gostoso pra chamar Porque minha vida é ação Não frequenta academia Eu sou o gordinho mais gostoso O gordinho mais gostoso do Brasil Se tiver outro é falso, é copo, é imitação Sucesso! Tira o pé do chão! Eu não sou o fiboi Feliz ano novo, minha galera! O gordinho mais gostoso do Brasil O gordinho mais gostoso do Brasil Obrigado, minha galera! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Neto LX